Pet Lady Noir, comportamento e bem-estar animal Olá Pet Lovers, aqui é Carol Barros e você está ouvindo Pet Lady Noir, seu espaço semanal para falar de comportamento e bem-estar animal. Se você tiver alguma dúvida sobre o seu cão ou seu gatinho, entre em contato comigo. Mande um e-mail para carolina.com.br ou me encontre no Twitter e no Instagram com o nome de ThePetLadyBH. Vamos conversar! No programa de hoje eu quero falar sobre alguns dos mitos mais comuns sobre cachorros. Existem várias afirmações sobre os cães por aí que precisam ser desconstruídas. Vamos lá? O primeiro mito que eu quero desconstruir é o de que cães enxergam em preto e branco. Eles enxergam menos cores, mas não é em preto e branco. Os cachorros são capazes de discriminar entre algumas cores e isso já foi comprovado cientificamente. É verdade que eles não percebem toda a gama de cores como nós, mas eles podem distinguir cores como o azul e o amarelo e têm mais dificuldades com as cores quentes, como o vermelho ou até o rosa. E aqui vale uma explicação biológica, que não é minha. Eu encontrei na internet e vou reproduzir aqui para vocês. A capacidade para ver cores está determinada por células da retina, os cones, que são estimulados por luz de diferentes comprimentos de onda. Enquanto os humanos possuem cones sensíveis a três cores, vermelho, azul e verde, os cães só têm cones sensíveis a duas cores, ao azul e ao amarelo. Os cachorros também não conseguem distinguir detalhes a curta distância, mas se o objeto que está perto estiver em movimento, ele se torna detectável facilmente para os cães. Em resumo, os humanos têm uma maior capacidade de visão tridimensional, captando a profundidade dos objetos. Nós também distinguimos cores melhor e captamos detalhes, enquanto o cão vê melhor com pouca luz e detecta muito melhor os movimentos, por mais discretos que sejam. O segundo mito que eu quero desconstruir com vocês é aquela velha história de que um ano na vida de um humano equivale a sete anos na vida de um cão. Não, gente! Esse cálculo é totalmente variável e depende principalmente do porte do cão. De um modo geral, os cães menores têm uma expectativa de vida maior do que os cães de grande porte. Por exemplo, um pincher pode viver em média até 16, 17 anos, enquanto um dogue alemão dificilmente ultrapassa os 11 ou 12 anos. É verdade que os cães envelhecem mais rapidamente que os humanos, mas é impossível calcular a equivalência em anos dessa forma exata. Essa previsão é totalmente subjetiva. Tudo vai depender do desenvolvimento do cão, da sua qualidade de vida, e sem falar das questões genéticas mesmo do cachorro. Mesmo dentro de uma mesma raça, não podemos esquecer que cada caso é um caso e que cada animal terá seu próprio ritmo de crescimento, de maturação e de envelhecimento. E não é possível a gente prever quanto tempo esse cão irá viver. Para esclarecer essa questão um pouco mais, eu quero dar um exemplo bem simples, tá? Seguindo essa lógica de que um ano humano seriam iguais a sete anos caninos. Uma cadela com um ano de idade já atingiu completamente a sua puberdade e dependendo da situação, ela já pode até ter sido mãe. Em contrapartida, uma menina de sete anos ainda se mantém e se manterá muito longe da puberdade ainda. Ela ainda não tem a possibilidade biológica de ser mãe. Então, é uma comparação que realmente não faz muito sentido. É mais para efeito visual até essa comparação, mas realmente ela não faz muito sentido. O terceiro mito que eu quero conversar hoje é sobre os cães adultos e idosos não aprenderem mais. Gente, em qualquer idade se pode aprender. Pode não ser tão fácil depois que a gente fica adulto, mas é totalmente possível, não é? Eu concordo que a idade ideal para adestrar um cachorro é enquanto ele ainda é filhote. Um cérebro jovem, está ávido por experiências, ele aprende com mais facilidade. Além disso, um filhote ainda não tem hábitos formados, não tem vícios de comportamento. Então, é realmente muito mais fácil ensinar o comportamento correto e desejado. Os neurônios de um filhote, de um cachorro jovem, estão prontos para absorver e processar as informações. E as suas conexões são muito mais rápidas. Portanto, será muito mais fácil atingir os objetivos com o treino de um filhote. É só a gente fazer um paralelo com a gente, né? Os seres humanos. Quanto mais novos nós somos, mais fácil é aprender uma nova atividade. O cérebro ainda não aprendeu tanta coisa, está fresquinho, está aberto para novos conhecimentos. Então, quanto mais novos nós somos, é mais fácil aprender uma língua, aprender um novo idioma, aprender uma nova atividade. Mas nem tudo é melhor no treinamento dos filhotes, né? Por serem tão jovens, também são mais impacientes, são mais distraídos. A gente tem que ter uma motivação muito adequada, tem que ter uma forma de ensino correta para os filhotes. Tem que ser prazeroso, tem que ser estimulante. As sessões não podem ser muito longas. Então, quando a gente vai treinar um filhote ou adestrador, ele vai ter uma gama de ferramentas especiais para treinar um filhote, do que ele usaria com um cão adulto. E por que é mais difícil adestrar ou ensinar algo novo para um cão adulto ou idoso? É porque os sentidos já estão bem menos aguçados. Muitas vezes eles não ouvem ou enxergam como antes. E também eles já foram condicionados a fazer muitas coisas de uma certa forma. E mudar pode ser sim um desafio, né? E além disso, os cães mais velhos já não têm mais o mesmo nível de energia que um filhote teria. Mas com a motivação certa, com muita paciência, com objetivos adequados, as limitações de um adulto ou de um idoso, eu acho que a gente pode sempre ensinar algo novo ou relembrar os ensinamentos antigos dos cães. Inclusive, isso é super importante, tá gente? A gente tem que continuar treinando os velhinhos. Não só para exercitar o cérebro e retardar o inevitável envelhecimento. Mas também para relembrar os treinos e comandos que aquele cão usou a vida inteira. É muito importante que isso esteja bem fixado na cabeça dele e que isso sempre seja relembrado com periodicidade. E vale falar também que essas sessões de treino mais tranquilas, mais agradáveis, mais leves dos cães mais velhos, elas ajudam a estreitar os laços afetivos entre os tutores e os cães. Especialmente nessa fase que já é mais sensível da vida do cachorro mesmo. Vamos agora para o quarto item que eu quero desmistificar com vocês. As fêmeas precisam de ter pelo menos uma ninhada antes de serem castradas. Quem já ouviu isso, hein? Isso é totalmente falso. 100% falso. Não há nenhuma razão científica para defender essa afirmativa. Na verdade, é melhor esterilizar as fêmeas assim que possível para evitar problemas de saúde como cistos, tumores, gravidez psicológica, a famosa piometra, entre tantos outros problemas de saúde que acometem as cabelas. Acho que aqui nesse item vale lembrá-los também que eu não sou veterinária e que para saber mais sobre a castração e os cuidados da saúde do seu pet, você deve conversar com um médico veterinário, tá? Aqui eu vou dar minha opinião com base na minha experiência e nos meus estudos de comportamento animal. Ser mãe não melhora a saúde da cadela e não faz com que ela se sinta mais realizada, já que esse conceito de maternidade realizadora é totalmente humano e por isso é totalmente desnecessário que elas fiquem grávidas. Cães não pensam como seres humanos. Eles não se sentem frustrados se não tiverem filhotes. Não sentem falta de cruzar e não sabem que isso existe se você não os expuser a essa situação. A medicina é uma ciência dinâmica em constante evolução e o que hoje é uma certeza pode deixar de ser no futuro. Então, por que eu estou falando isso? Que até o momento, nos conhecimentos médicos atuais, a esterilização precoce, a castração precoce, previne diversas doenças, como uns as cadelas não castradas. Então, na verdade, é uma indicação até médica. Propagar esse mito de que a cadela precisa ter uma ninhada só contribui para uma superpopulação de cães e o possível que muitas vezes acontece é o abandono de animais nas ruas. Eu sou totalmente a favor da castração, principalmente antes do primeiro cio da fêmea, mas também, vou repetir, conversa com o seu veterinário sobre a castração, não só das fêmeas, mas dos machos também, para você ter mais informações e você saber melhor como que você deve se portar em relação a isso com a sua cadelinha. O quinto mito sobre os cães que eu quero discutir um pouquinho hoje é sobre somente os cães de pequeno porte ficarem bem em apartamento. Nada disso, gente. Qualquer cão, seja qual for o porte dele, tem o direito inalienável de ser cognitivamente estimulado, de forma correta, prazerosa e regular. É dever do tutor promover o exercício físico e mental adequado ao seu tamanho, à sua idade e ao seu estado físico. Partindo dessa premissa, é fácil compreender que mesmo um cão muito grande pode viver em um apartamento, desde que ele tenha suas demandas de exercícios físicos e atividades atendidas. Se ele for passear todos os dias, por diversas vezes, ter estímulo cognitivo e sensorial, e também desfrutar de períodos de repouso ou de menor atividade, sua qualidade de vida será ótima. E o mesmo se aplica aos cães pequenos, né? Tamanho não tem nada a ver com qualidade de vida que o cachorro deve ter durante a vidinha dele. Todo cão precisa de exercício físico e de exercício mental, de boa alimentação, períodos de repouso, cuidado com a saúde física e psíquica e muito amor, independente do porte ou da idade ou do espaço onde ele mora. Como eu falei lá no primeiro episódio aqui do podcast, sobre a importância dos passeios com cães, não interessa a nenhum cão ter vários hectares pra se movimentar, ter um jardim enorme, um quintal enorme, quando todo esse espaço é desprovido de qualquer interesse pro cão, onde nada acontece, onde ele não recebe nenhum estímulo. O cachorro precisa expressar seus comportamentos naturais e sempre com os tutores promovendo o relacionamento com a família, o convívio saudável com outros animais, com outras espécies. Então não tem nada a ver o tamanho da casa onde o cachorro mora, e sim a qualidade de vida que ele tem. Vamos para o sexto item, que se refere à relação entre cães e gatos. Que cães e gatos não se dão bem? Gente, cães e gatos podem ser amigos sim. O que a gente precisa pensar antes é da sociabilização dos animais. Tanto o cão como o gato, durante a sua infância, primeira infância, entre o segundo e o terceiro mês de vida, tem uma fase importante e crucial para o resto da vida deles, que é essa fase de sociabilização, onde eles vão entrar em contato com tudo aquilo que vai fazer parte do repertório social deles dali pra frente. A verdade é que as diferenças na linguagem corporal, na comunicação de cães e gatos, ditam alguns desses desentendimentos entre as duas espécies. Ambos são predadores, mas o gato também pode se ver na posição de presa, quando ele está perto de um cachorro. E é nessa hora que o gato pode apresentar comportamentos de fuga, quando ele se sente caçado ou ameaçado por aquele cachorro. E quanto mais um gato vai correr de um cachorro, mais esse cachorro vai correr atrás dele. É instintivo. Mas é totalmente possível que eles se entendam também. Aliás, não só se entendam, mas também que se tornem grandes amigos. Não é raro, lares multiespécies, que cães e gatos se dão muito bem. Mais uma vez, é uma questão de sociabilização. Se cada um conviver com representantes da outra espécie, numa fase precoce da vida, muito provavelmente eles irão saber se comunicar, compreender e confiar, ao ponto de aceitarem como pertencer ao mesmo grupo familiar. Eles vão se ver pertencendo àquele mesmo núcleo. Tem aí algumas dicas para conseguir uma boa convivência entre cães e gatos. Vou falar rapidinho sobre isso. É importante fazer uma apresentação formal entre os dois. Oferecer um espaço confortável e seguro para cada um. Cada um tem que ter um seu refúgio. Fazer brincadeiras com os dois ao mesmo tempo, para eles entenderem que a convivência entre eles pode ser sim prazerosa e principalmente não forçar a amizade deles, não forçar a aproximação. Dê tempo ao tempo, vá com calma, que essa relação pode ser sim muito bacana. Último mito que eu quero falar, é muito comum as pessoas falam demais isso, que é que os cães sentem culpa quando fazem algo de errado. Pessoas falam demais isso, que ele sabe que ele aprontou, ele sabe que ele fez algo de errado. De um modo geral, não há nenhuma evidência de que os cães sentem emoções secundárias, como ciúme ou culpa. Os cães não estão tentando se redimir de nada quando fazem aquela cara de coitadinho, entre aspas, com os olhos baixos, as orelhas caídas, já que eles não têm consciência de ter feito algo errado. Eles se comportam assim simplesmente porque os tutores já deram sinais de desagrado, de nervosismo, mesmo sem perceberem isso. A gente emite sinais super sutis que os cães conseguem captar, né? Sinais leves, como uma dilatação de pupila, elevar a sobrancelha, abrir os lábios, enrugar a testa. Isso tudo é facilmente percebido pelo cachorro, que é um ótimo leitor de expressões faciais. Nesse momento o cachorro já adota uma postura de apaziguamento, muito antes de ser xingado, uma vez que ele já compreendeu que todos aqueles sinais que seu tutor dá geralmente precedem um castigo. Aquela feição que nós consideramos de cara de culpa não quer dizer de modo algum que ele se sente culpado. Esse conjunto de expressões é, na verdade, um sinal de apaziguamento, como eu disse. Ou seja, a postura do bichinho receber uma bronca ou até uma cara feia dos tutores leva as pessoas a acharem que eles têm consciência de que eles fizeram algo de errado. Quando, na verdade, ele só estava pedindo, através da comunicação corporal, que as pessoas parassem de brigar com ele. Ele está tentando evitar uma briga. Pessoal, os cães não sabem diferenciar o certo do errado. O conceito de certo e errado é algo que nós, humanos, construímos. Os animais não compartilham dessa visão ética que nós temos. E vamos parar para pensar um pouco. Nem entre os humanos, o conceito de certo e errado são iguais, né? O que é certo para mim pode ser errado para você, por exemplo. Se os nossos cães não têm essa capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado, como que eles vão sentir culpa por fazerem algo que eles nem sequer sabem que é errado? O cachorro não sabe lidar com a situação de ver o tutor bravo, punindo ou dando uma bronca. Como os cães se comunicam através da linguagem corporal conosco, eles usam essa postura de cão arrependido para tentar apaziguar a situação e evitar a punição. De um modo geral, o que os cães fazem são associações positivas quando algo é bom para eles ou negativas quando não é uma coisa legal. Além disso, os cãezinhos também não são capazes de identificar qual foi o motivo da bronca se ela não acontecer na hora exata do evento. Então a sua bronca, por ele ter feito algo quando você estava fora de casa, não servirá para absolutamente nada, só para piorar a relação que você tem com o seu cãozinho. Então é isso, pessoal. O programa acaba aqui. A gente se vê na semana que vem. Se você ficou com alguma dúvida, se quer completar alguma coisa, se quer falar de mais algum mito que eu não comentei aqui, me escreve, me manda um e-mail em carolina.thepetlady.com.br Me procura no Twitter e no Instagram com o nome de The Pet Lady BH. Vamos conversar, vamos estender esse papo e a gente se vê na semana que vem. Um beijão! E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!